Sempre que eu jogo multiplayer com os meus amigos, eu perco. Sempre, sempre. Voltei. Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis. E meio que por causa dos consoles portáteis, eu também amo muito Pokémon. Muita gente da minha geração também, provavelmente vocês que assistem meu canal. Queria até aproveitar, se é seu primeiro ou seu décimo vídeo aqui, clica no botão vermelho aqui embaixo pra se inscrever, clica no sininho, no like, já deixa um comentário agora no início e no final do vídeo. Hoje é quinta-feira, era pra ser uma live aqui no meu canal, tem vídeo todos os dias. Menos quando tem live, que normalmente é de domingo, terça e quinta. Mas hoje eu tô fora, eu sou diretor de fotografia, tô realizando um trabalho pra uma produtora que tá realizando um trabalho pra Nestlé. Nesse momento agora eu tô lá prestando uns serviços pra eles. Então esse vídeo que tá substituindo a live, que teria hoje à noite. E amanhã também vou tá lá com eles, teria Retro News, vai ser substituído por um outro vídeo. De qualquer forma, bora falar sobre Pokémon Unite. Pokémon Unite, caso você não saiba, é esse novo jogo que saiu no Nintendo Switch. Mas no dia 22 de setembro desse ano agora, daqui a três semanas eu acho, ele vai lançar também pra Android e pra iPhone. Então ele vai ser um jogo cross-plataforme. E se você tiver o meu número que tá aqui na descrição, ou lá no meu site, victoriemini.com, clica na foto do Switch. Ali dentro você encontra o meu friend code do Switch e do Pokémon Unite pra gente poder jogar juntos. Independente se você tá no iPhone, no Android, mês que vem isso vai ser possível. E aí você pode participar das lives aqui comigo. É um jogo muito da hora, a galera tá comparando ele muito com o LoL. Basicamente você tá num time com cinco jogadores normalmente, é uma batalha de dez minutos. Você tem que fazer cestas no lado do adversário. Dá pra fazer múltiplas cestas de uma vez, você tem que juntar bolas pra isso. E essas bolas você vai juntando, eliminando outros pokémons NPC que tá distribuído pela área. E também eliminando seus adversários. Então eliminando eles você junta bolas pra fazer mais pontos em cesta. O time que fizer mais cesta ganha. Resumindo, esse é o jogo. É muito, muito irado. Ele é bem viciante, é legal de jogar multiplayer. É um jogo grátis de baixar, grátis de jogar multiplayer. Não precisa nem pagar aquela mensalidade, aquela anuidade de multiplayer no Switch. Nem nos outros aparelhos. Dizem, eu já li algumas matérias, que dá pra usar ele como pay to win. Dá pra você pagar pra ter vantagens dentro dele. Mas, na maior parte, eu acho que as batalhas são bem justas. Só que a gente vai falar de um glitch que eu percebi nessas últimas lives com um amigo meu. Um inscrito aqui do canal, Gus Carneiro. Ele tá no level já 24, 25, sei lá. Ele tá num level bem alto. Já tem mais de 300 batalhas. Que agora, pro momento da gravação desse vídeo, eu acho que é bastante. Eu tenho menos de 100. Ele também tá num ranking bem elevado. E o curioso é que, quando eu jogo sozinho no ranking, normalmente eu ganho as batalhas. Várias vezes eu sou MVP. E, assim, não tô falando isso da boca pra fora. Tenho imagens aqui pra provar. Tem momentos, assim, que é incrível. Que eu tô derrubando vários. E aí, quando eu jogo multiplayer com meus amigos, independente se é só com o Gus ou com a Dari, que também tá sempre participando aqui das lives, ou com o Leo Rosalem. Sempre que eu jogo multiplayer com os meus amigos, eu perco. Sempre. Sempre. Não sei se é por causa da diferença de level. Tipo, eles são muito fortes. Eu sou muito fraco. Então, eu tô jogando no level deles. Pode ser por isso. Mas, 100% de todos os desafios que a gente fez juntos, a gente perde. Eu acredito que seja um glitch. Pra mim, a única explicação disso é que a Nintendo, ela tá especificamente de marcação comigo, com o Gus, com a Dari e com o Leo Rosalem. Pra que a gente nunca possa ganhar uma batalha se a gente estiver juntos. Especificamente, eu acho que eles põem o dedinho ali e eles nerfam a gente. E eles dão boosts extras ali pro nosso inimigo. O nosso inimigo tá quase morrendo. Apertam o botãozinho de potion ali pra salvar o Lucario deles. Inclusive, eu sempre uso o Lucario. Pra mim, é o melhor Pokémon de todos. Mas, eu tenho certeza que o eslobro de algum deles ali tem o dedinho da Game Freak protegendo eles ali. Porque não é possível. Quando eu jogo sozinho, eu faço coisas que são incríveis. Que eu não entendo como que a Nintendo ainda não me baniu por jogar tão bem assim. Derruba, deita tudo, deita todo mundo, deita todo mundo. Não para não, não para não. Level 9 contra o level 6, você deita ele também. Deita geral, deita geral. Sozinho, tomando conta aqui de baixo. 3 contra 1 o tempo todo, mano. Mas quando a gente joga multiplayer nas lives, junto com vocês aqui inscritos, não sei o que acontece que a gente absolutamente, todas as vezes, sempre perde. Isso não tem a menor explicação. É um glitch que eu encontrei ali dentro do jogo. Que com certeza tá de marcação específica comigo, com o Gus, com a Dario e com o Lé Rosalém. E com a galera aqui da live. Então, você participa aqui das lives. Fica aí de olho. Você pode ficar de marcação. Toda vez que você perder, provavelmente é por causa disso. É porque você participa aqui das lives. E eu não sei como resolver mais esse problema. A única coisa que eu posso fazer é continuar treinando meu Lucario no Pokémon Unite. E chegar no máximo level possível, que eu acho que é o level 40. Atualmente, eu tô no level 15, eu acho. E ontem, quando eu gravei um vídeo, ontem e ontem, eu tava no level 11. Então, a gente tá vendo uma progressão aí. Espero que eu continue crescendo pelo menos um level todo dia, pra gente chegar logo nesse 40. Se bem que esses 10 últimos levels, normalmente, demoram muito pra passar. Você tem que jogar muitas coisas. Vou tentar subir o meu ranking e ficar o melhor possível até o lançamento, no dia 22 de setembro, pra iOS e Android. E aí, a gente vai poder jogar juntos. Lembrando que se você quer jogar comigo, é só entrar no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Clicar na foto do Switch. E ali dentro vai ter o meu Friend Code, tanto do Switch quanto do Pokémon. E eu devo fazer um vídeo aqui no futuro, ensinando como ganhar qualquer batalha de Pokémon Unite. Feito eu fiz ao vivo aqui, nessa live. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho que estudar um pouquinho mais. Pra fazer um vídeo bem conceituado até. Eu quero realmente pensar e fazer um vídeo sério sobre isso. Eu não tenho certeza se é um glitch, porque a gente perde. Mas é muito, muito suspeito. É muito estranho. Eu tava falando disso com o Gus ontem, em live. Falei, mano, antes mesmo da live começar, falei, Gus, não sei o que acontece. Eu vou jogar sozinho. Eu ganho. Vou jogar com você. Eu perco. Vou jogar sozinho. Eu ganho. Vou jogar com você. Eu perco. Não faz sentido nenhum. Se você sabe o motivo, me explica aí embaixo nos comentários. Quero saber. E se você joga Pokémon Unite, de repente, comenta aí nos comentários o seu Friend Code. Ou me adiciona. Vamos trocar ideia aí sobre isso. É um jogo que eu tô curtindo jogar. Mais meu Switch, agora que esse jogo tá disponível. Galera, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Se você já acompanha o canal, você tá ligado que normalmente aqui eu falo sobre consoles portáteis. Eu tento falar, na verdade, sobre tudo que me interessa. Eu acho que tudo que é relacionado a Pokémon também tem essa sensação de nostalgia pra mim. Muito relacionada a consoles portáteis. Uma coisa meio que alimenta a outra. Eu jogo um jogo moderno aqui no celular ou no Switch. Me anima pra jogar um jogo de Game Boy Advance. Mas se você tá com saudade dos vídeos de consoles portáteis, pode ficar feliz. Porque semana que vem, quando passar esses dois trabalhos aí. Eu vou ter na quinta e sexta e tem um outro trabalho também que eu tô realizando, em paralelo. Passando esses dois, minha cabeça vai ficar um pouquinho mais tranquila. Pra eu voltar a escrever lá no meu site os guias pra esses consoles. E vai ter atualização lá sobre o Pocket Go S30. E também um vídeo sobre os portes do RGB 10 Max. Então fica de olho aí se você quer ficar por dentro das novidades nesses consoles portáteis. Não tô deixando de falar sobre isso. Ontem eu fiz um vídeo sobre robôs. Hoje eu tô fazendo um vídeo sobre Pokémon. Mas eu ainda vou falar sobre coisas retrô e nossos consoles portáteis. Não se preocupem. Galera, que partida, hein? Que partida. Acho que a Nintendo vai me bloquear já já. Eles vão falar, não, esse cara aí jogou muito. É melhor a gente banir a conta dele. Porque, vamos ver. Será que eu fui o cara que mais fez ponto? Eu fiz 333 pontos. Enquanto o segundo ali da minha partida fez 43. Muito obrigado a todos vocês que assistem o vídeo até o final. Vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam. Se quiser continuar ajudando, considera se inscrever, deixar o like, comentar. Muito, muito obrigado aos membros que fazem os vídeos acontecerem diariamente. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto no instante. Obrigado. Obrigado.